A luta é difícil, mas não posso prosistir Depois da tempestade, se for de volta, eu faço um fim Depois da tempestade, dá para passar E dá para as palavras mudar Não perca, vem meu, vem Deus que tu me dá Acertar aquilo que não há, mas a luz faz Para a luta é difícil, mas não posso prosistir A luta é difícil, mas a paz é difícil, mas não posso prosistir Não perca, vem meu, vem Deus que tu me dá E acertar, por isso solte o novo dia, vai E ligar, a luz vai e prendida, a nossa estrada Variando de uma vez, uma caminhada Que nos prepara direto ao arquecer Aquele caráter Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem esse cartão e a luta criança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não se comprou Que a fé vai me ver A perda é o meu Pra quem sempre sofreu de te referir Pra quem não avançou do que sempre Pra quem ama refletir E aquele que paga pra ver Tem a fé, vai dar fé Pra quem é café A perda é o meu 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 A perda é o meu